Cortina 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 Lápis 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 Opinião 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Apertar 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 Perder-se 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 Chorar 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 Antigo 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 Colheita 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 Curso 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 Cortina Cortina Turma Lápis 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 Opinião Lápis Lápis Apretar Perder-se Perder-se Chorar Chorar Antigo Antigo Colheita Colheita Curso Curso Ovalha 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 Toque 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 Pared Dentro Dentro Verifica Verifica Semente 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 Piramide 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 Secum 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 Rapidez 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 Ovelha Ovelha Toque Toque Pared Pared Dentro Dentro Verifica Verifica Demora Demora Senhante Senhante Pirâmide Pirâmide Sécul Sécul Rapidez 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 Petinho 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 Borda 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 Taxa 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 Escolher 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 Sistema 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 Tribunal 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 Lixo 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 Pia 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 Piena Pia 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 Portátil Portátil Petinho Petinho Borda Borda Taxa Taxa Escolher Escolher Sistema Sistema Tribunal Tribunal Lixo Lixo Pia Pia Pena 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 Cumprimentar Calendário 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 Cansado 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 Cisne 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 Tipo 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 Tocgeh Cers Vai Toc teh Cisne Coале Cisne 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 Espero 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 Machucar 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 Destruir-se 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 Cumprimentar Cumprimentar Calendário Calendário Cansado Cansado Cisne Cisne Tipo 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 Atual Atual Sempre 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 Espero 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 Machucar Machucar Destruir-se 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 Silêncio 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 bonito emprestar 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 contagem 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 personalizadas 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 Aumentar 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 De repente De repente De repente De repente Mar 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 Compromisso 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 Ladra-o 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 Silêncio Silêncio Bonito 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 Emprestar Emprestar Contagem 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 Personalizadas Personalizadas Aumentar Aumentar De repente De repente De repente De repente Mar 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 Compromisso 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 Ladra-o 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 Difícil 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 Alegre 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 Alma Estação 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 Pegar 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 Fim 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 Resultado 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 Caro 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 Custo Difícil Difícil Alegre Alegre Adormecido 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 Alma Estação Estação Parar 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 Fim 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 Resultado 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 Caro Caro Custo 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 Lidan 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 Enterrar 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 Cobertura 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 Honestidade 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 Desolado 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 Coração 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Permitir 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 Sincero 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Lida Lida Enterrar Enterrar Cobertura Cobertura Honestidade Honestidade Desolado Desolado Coração Coração Cartão-Postal Cartão-Postal Permitir Permitir Sincer Sincer Local na rede internet Local na rede internet Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Futebol 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 Casalheiro 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 Cavalheiro Pressione 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 Tornar-se 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 Kupa 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 Isai tu Isai tu Isai tu Isai tu Dificilmente 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 Castanho 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 Tremor de terra Tremor de terra Futebol Futebol Cavalheiro 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 Pressione Pressione Tornar-se Tornar-se Aryan 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 Cupa Kupa Kupa Efeito Efeito. Dificilmente. Dificilmente. Castanho. Castanho. Asa. 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 Crescimento. 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 Estrangeiro. Estrangeiro. Estrangeiro-me. 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 Saltar. 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 Tecnologia. 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 Milha. 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 Deficiente. 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 Bandeira. 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 BANDEIRA MENOS 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 FRESCO 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 ASA ASA CRECIMENTO CRECIMENTO ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO SALTAR SALTAR TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA MILHA DEFICIENTE 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 BANDEIRA BANDEIRA MENOS 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 FRESCO FRESCO PINISTA 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 Amizade Comunicação 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 Rocha 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 Desajun 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 Parece 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 Todo 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 Separado 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 Operação 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 Capitão 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 Pinista Pinista Amizade Amizade Comunicação Comunicação Rocha Rocha Desajo Desajo Parece Parece Todo Todo Separado Separado Operação Capitão Capitão Costa 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 Café 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 Juiz 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 cérebro 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 sucar 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 ocidental 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 proteger 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 pesado 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 sino 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 sobre 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 costa café café juiz juiz cérebro cérebro chocar chocar ocidental ocidental proteger proteger pesado pesado sino 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 sobre 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 voar 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 reciclar 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 Fonte Dinheiro 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 Fundição 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 Chuva 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 Ávido 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 Humano 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 Orar 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 Estragar 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 Voar Voar Reciclar Reciclar Fonte Dinheiro Fundição Chuva Ávido Humano Orar Estragar Estragar Problema 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 Imenso 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 Com Clima 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 Experiência 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 Braço Ficção 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 Tufon 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Imperador 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 Problema Problema Imenso Imenso Com um ouro Com um ouro Clima Clima Experiência Experiência Braço Braço Ficção 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 Tufon Tufon Assim sendo Assim sendo Assim sendo Imperador 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 Reunião 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 Fras 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 Frase Frase Visão 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Portão 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 Molhado 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 Cinza 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 Fantasma 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 Apesar 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 Acidente 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 Reunião Reunião Frase 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 Visão Visão Lugar algum Lugar algum Lugar algum Portão 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 Molhado 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 Cinza 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 Fantasma 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 Apesar Acidente 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 Sentido Sentido Músico 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 Se há heranha Se há heranha Se há heranha Se há heranha Vale 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 Agradável 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 Através da Através da Através da Através da Através da Produzir 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 Algum Lugaz 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 Aeroporto Teatro 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 Sentido Sentido Músico Músico Ciaia Ciaia Vale Vale Agradável Agradável Através da Através da Produzir Produzir Algum lugar Algum lugar Aeroporto Aeroporto Teatro Teatro Aconselhar 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 Desastre 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 Feio 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 Rezo 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 Título 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 Capacete 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 Desaparecer 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 Gelo 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 Terra 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 Golpe 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 Desastre 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 Feio 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 Rezo Rezo Título 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 Capacete 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 Desaparecer Desaparecer Gelo Gelo Terra Terra Golpe Golpe Cavalo 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 Frango 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 Monstro Mostro 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 Subir 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 Respirar 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 Chantar 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 Ferramenta 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 Além de Além de Aguarde 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 Banheiro 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 Cavalo Cavalo Frango Frango Monstro Monstro Subir Subir Respirar Respirar Chantar 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 Ferramenta Ferramenta Além de Além de Aguarde 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 Banheiro Banheiro Potes 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 Esturo 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 Polo 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 Sugerir 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 Propósito 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 Condutor Condutor Construtores 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 Senhor 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 Poder 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 Perceber Pote Pote O futuro Pólo Pólo Sugerir Sugerir Propósito Propósito Condutor Condutor Construtor Construtor Senhor Senhor Poder Poder Perceber Perceber Importam 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 Liberdade 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 Ventilador 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 Movimento 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 Porcento 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 Pintura 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 Prata 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 Serias 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 Trenador 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 Conduzir 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 Importam Importam Liberdade Liberdade Ventilador Ventilador Movimento Movimento Porcento Porcento Pintura 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 Prata 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 Serias Serias Treinador 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 Conduzir Conduzir Mordida 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 Instructor 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 Avião 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 Em direção a 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 Ao longo Ao longo Ao longo Metade 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 Cruz 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 Oriental 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 Tráfego 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 Amado 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 Mordida Mordida Instructor Instructor Avião Avião Em direção a Em direção a Ao longo Ao longo Metade Metade Cruz Cruz Oriental Oriental Tráfego Tráfego Amado Amado Limite 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 Sul 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 Dumadeira 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 Tratar tretar abaixar distância mueva moeda 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 formato 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 troca 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 inundar 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 dimite 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 sul Sul Domadeira Domadeira Tratar Tratar Abaixar Abaixar Distância Distância Moeda Moeda Formato Formato Troca Troca Inundar Inundar Estátua 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 Completo 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 Paciente 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 Convite 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 Coro 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 Batida 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 Sete 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 Caridade Caridade Verdadeiramente 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 Gordura 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 Estátua Estátua Completo Completo Paciente Paciente Convite Convite Couro Couro Batida Batida Sete Sete Caridade 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 Verdadeiramente 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 Gordura Gordura Biblioteca 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 Piloto Piloto Fertil 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 Explicar 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 Mundo 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 Incrível 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Longe 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 Em vez de 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 Estilo 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 Biblioteca Biblioteca Piloto Piloto Fertil Fertil Explicar Explicar Mundo Mundo Incrível Incrível Floresta Floresta Longe Longe Em vez de Em vez de Estilo Estilo Lixo 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 Pato 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 Deus 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 Salve 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 Partem 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 Honesto Honesto. 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 Nervoso. 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 Poluir. 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 Decidir. 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 Decidir Diamante 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 Lixo Lixo Pato Pato Deus Deus Salve Salve Partem Partem Honesto Honesto Nervoso Poluir 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 Decidir Decidir Diamante Diamante Perdoar 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 Baixo 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 Escova 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 Provista Revista 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 Provista Revista Concurso 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 Geral 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 Ou 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 Realizar 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 Perfeito 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 Advogado 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 Perdoar Perdoar Baixo Baixo Escova Escova Provista 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 Concurso 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 Geral 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 Ou Realizar 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 Perfeito Perfeito Advogado 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 Occiano 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 Disc subsidiary Alexandra Cultura 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 Ainda 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 Briand 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 Urama 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 Tradicional Tradicional Corredor 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 Poucos 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 Sensato 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 pacífico 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 oceano oceano cultura cultura ainda ainda brilhante brilhante grama tradicional tradicional corredor corredor poucos poucos sensato sensato pacífico pacífico multidão 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 bateria 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 vento 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 nacional 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 ciúmes 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 wheels iens membro 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 Independência 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 Relatório 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 Lento 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 Perfeito 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 Multidão Multidão Bateria Bateria Vento Vento Nacional Nacional Ciúmes Ciúmes Membro Membro Independência 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 Relatório Relatório Lento 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 Perfeito 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 Organização 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 Evita 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 Energia 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 Temperatura 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 Recusar 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 Preencher 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 Fada 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 Torre 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 Direção 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 Linha 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 Organização Organização Evita 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 Energia 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 Temperatura 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 Recusar 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 Preencher 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 Fada 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 Torre 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 Direção 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 Linha 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 Nível 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 Sinto-as 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 Apreciar Cimeira 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 Faço 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 Discurso 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 Acreditam 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 Máquina 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Mistério 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 Nível Nível Simples Simples Apreciar Apreciar Cimeira Cimeira Faço Faço Discurso Discurso Acreditam Acreditam Máquina Máquina Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Mistério Mistério Enganação 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 Abaixo 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 Carteira 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 Nem 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 Uivo 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 Prisão 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 Científico 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 Diferença 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 Barco 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 Roubar 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 Enganação 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 Abaixo Abaixo Carteira 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 Nem 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 Uivo 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 Prisão 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 Científico 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 Diferença 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 Barco Barco Roubar 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 Causa 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 Sluitario Rápido 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 Shëtiad 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 Vidro 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 Impressionante 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 Impurrar 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 Empurrar Mente 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 Escritório 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 Experimentar 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 Causa Causa Solitário Solitário Rápido Rápido Chateado Chateado Vidro 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 Impressionante 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 Empurrar 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 Mente 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 Escritório 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 Experimentar 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 Início 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 Guia, 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 tijolo, 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 tijolo. Assento 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 Desde à Desde à Desde à Desde há Sabedoria 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 Excelente 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 Truque 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 Greve 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 Suponha 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 Inicio Inicio Guia 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 Tijolo Tijolo Assento Assento Desde há Desde há Desde há Sabedoria Sabedoria Excelente 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 Médica Tijolo Nele Média 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 Dirigir 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 Aja 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Rota 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 Cavaia Cadeia 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 Proprietário 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 Biscoito 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 Voz 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 Clássico 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 Média Média Dirigir Dirigir Haja Haja Em vez Em vez Rota Rota Cadeia Cadeia Proprietário 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 Biscoito Biscoito Vos Voz Clássico Clássico Trem 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 Enquanto 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 Nuvem 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 Quadrinho 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 Pavimentar 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 Inteligente 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 Língua 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 Sorte 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 Espelho 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 Tesouro 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 Trem Trem Enquanto Enquanto Nuvem Nuvem Cuadrinho 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 Pavimentar 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 Inteligente 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 Língua 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 Sorte 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 Espelho 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 Tesouro Tesouro Trimestre 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 Objeto 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 Vencimento 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 Chão 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 Guerra 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 Retorna 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 Entre, 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 entre. Bastar, bastar, bastar. Bastar, avenida, 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 arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, trimestre, trimestre, objeto, objeto, vencimento, vencimento, chão, chão, guerra, 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 retorna, retorna, entre, entre, bastar, 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 avenida, avenida, arma de fogo, arma de fogo, tambor, 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 tempestade, 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 esforço, 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 sujo, 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 conto, 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 cont Envergonhado A medida A medida A medida Assar 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 Já 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 Tambor Tambor Tempestade Tempestade Esforço Esforço Sujo Sujo Conto Conto Maravilha Maravilha Envergonhado 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 A medida A medida A medida A medida Açar 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 Já 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 Valioso 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 Cheato Estre 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 Ganhar 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 Presente 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 Continuar 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 Facto 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 Sinto 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 Túmulo 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 Calma 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Valioso 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 Exterior 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 Ganhar Ganhar Presente 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 Continuar 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 Namast Cas ‑‑ H2 Ou Listen Pasto Tacho Factor Facto Rprisingly r либо E conservation Rüstri Digo трone Ronsider Factor R ud voluntarily Túmulo Calma Calma No exterior No exterior Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Falhou 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 Padaria 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 Rapidamente 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 Cuidado 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 Milhão 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 Descobrir 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 CICLO QUEIMAR 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 ESPECIAL 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 PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS FALHO FALHO PAVARIA PADARIA RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE CUIDADO CUIDADO MILHÃO MILHÃO DESCOBRIR DESCOBRIR CICLO 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 QUEIMAR QUEIMAR ESPECIAL 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 MENTIRA 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 CINZENTO 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 NORTE NORDE 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 NORTE rosa 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 certamente 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 picante 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 conquistar 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 colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe seguem 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 largos 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 mentira 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 cinzento cinzento norte norte rosa 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 Picante Picante Conquistar Conquistar Colega de classe Colega de classe Cego Largo 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 Encontro Esperamos